gente, quando eu fico com vocês, eu estou começando o canal no youtube já vou estar com o meu principal eu não sei quando vocês estão vendo meu país, que legal eu não sei se eu quero ver aqui tá 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 quero aqui, eu vou ficar hoje mais, eu vou e vou escolar aqui vai só ver muito solver e aí e aí e aí O que é isso? 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 O que é isso?